Salve galera, beleza? Seguinte, gurizada, ensinava vocês aqui a caçar a guana direita Agora eu mostrei lá a guana esquerda, pts de level 400 a level 800 Agora eu vou mostrar a guana esquerda Aqui é o começo da hunt, tá? Ali é a entrada da escada Só que essa não é a primeira volta Geralmente a primeira volta tem muito mais bicho Então tome cuidado, tá? Porque vocês acabam lurando uma box a mais ali Vou parar aqui, tá? Vocês puxaram mais pra esquerda um pouco Senão a gente perde uma box Ahn... Tô aqui caçando com o Suter Com o GG e com o Start Dá um salve pra galera aí, gurizada É, gurizada Salve, gurizada Aqui o GG e isso ele acabam colocando a box, a bomb muito perto, tá ligado? Então eu vou até tá... Tipo, eu duro que não tem como você cancelar, atacar outra Porque todas as bombes funcionam aqui É, os bichos não passam nenhuma Poison, Energy Ahn... Qualquer bomb que colocar ele vai... Ele vai zaralhar, tá ligado? Mas acontece É a terceira hunt da vida do GG Se ele comprou esse Sork aqui Ele tá aprendendo a jogar Então tipo... É... Muita coisa ainda ele tá... Ele tá aprendendo é a primeira vez dele É... E basicamente é isso, gurizada Ahn... Diferente aqui da... Da que eu mostrei no vídeo Três vídeos anteriores aí pra vocês Essa... Essa hunt aqui ela é mais tranquila Porque é menos Overlury, tá? É menos Lury que vocês vão buscar É... Tem bastante gole em você, GG Isso! Bombe É... É... Como eu falei pra vocês Alguns bichos aqui Eles não... Não passam em cima de bombes Tá? É... Que são as goanas Então... Pra ficar bem safe Geralmente nas box Assim que eu paro o... Os meios já tacam uma bomba Já pra ficar tranquilo Mas tem dois bichos aqui que passam Que tem que tomar muito cuidado Que é a Fereal Sphinx E a Mantícora, tá? Fereal Sphinx e Mantícora Cadê os bichos aqui? Tá É... Fereal Sphinx e Mantícora Ahn... Então tem que tomar muito cuidado E... Especialmente vão ter três box Que vão ter só eles Basicamente Então... Tem que tomar muito cuidado com isso Ahn... Defesas aqui, cara Você tem que usar defesas De proteção a fogo E proteção a terra Ah, que eu uso Por que você tá usando o Silver Amulete E não o Terra Amulete Porque eu tenho um equipamento Eu já tenho uma chest plate Embuída com um Flan Então... Se eu colocasse, por exemplo Um Terra Amulete E aumentar meu dano de Flan Geralmente você usa equipamentos Embuído O Knite Equipamentos embuídos de Terra E... É... E usa Magma Amulete Porque, tipo O Magma Amulete Ele aumenta o dano Que você toma de Energia Eu acho Enquanto que o Terra Amulete Ele aumenta o dano Que você toma de Fire Então um embui E atrapalhar o outro Sacou? Ah... Cara As Boxes são bem tranquilas A próxima volta Eu vou mostrar Explicando Box a Box Como é que funciona E aqui Rotação de Magia Geralmente A do EK É a mesma Exoric A soul 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 Sempre tentando mudar O teu target Pra você Sempre Dar um alto ataque E regenerar a mana Porque falta Muita mana Ainda mais Se você tinham Um boneco Sem skill Igual o meu É... Interessante Quando tem Over Lur Que é um Lur Maior do que a Box Todo mundo deve andar No mesmo sentido Igual eu mostrei Lá na Joana Esquerda Pra vocês Então tipo O pessoal Começa a andar Aqui eles Combinaram Que eles vão andar no sentido anti-horário, tá É, então É, horário, né Então você pode ver que quando tiver Overlord Eles vão tá andando sempre horário Ah E acho que é isso, rotação de magia Tem lugares, por exemplo, que o Druid, na verdade é um lugar só que é na trap O Druid e o MS eles tem que ficar revezando O cooldown, tá, então tipo Um bate a magia, sai, outro bate a magia, sai Outro bate a magia, sai, bem tranquilo Bem de boa, sem segredo nenhum, tá ligado É, pra cada Dois terahur do Do Druid, é um Visur do MS, tá E sem segredo nenhum Ahn, essa hunt aqui Ela costuma, ela bate um pico de até Cinco kk na hall, tá Mas aí depende muito do servidor, tem servidor que quebra Resp, esse servidor aqui já tá quebrando Resp já quando bate uma XP De 4.7 4.8 na hall, ele já começa a quebrar o respawn Tá, nessa hunt E aqui é meio que o início Das goanas Para as PTs Ahn, level recomendado Que Knight consegue vir aqui tranquilamente A partir do level 280 Batendo o tamo tempo, tá Então 280 dando o tamo tempo Consegue caçar aqui A PT inteira então 280 tranquilamente também consegue Ahn, que level dá pra ficar aqui? Dá pra ficar aqui tranquilamente Até o level 450 Que você vai explorar o máximo potencial da hunt Ahn Continua girando Ô GG Isso Ahn Vocês vão ver toda hora eu dando alguma dica pro GG Que eu fico olhando muito a tela dele Que é o MS Que é o Onisizim, tá Ele começou agora E já tá fazendo essa hunt com uma terceira hunt E tipo Tá muito bom Tá muito bom Pra quem começou É uma hunt bem complicada Bem difícil Bem assada Tem muita mecânica Que é complicado Pros novatos Tá ligado Que geralmente Dá a cabeçada no bicho Subir bombe Tem bicho que sobe bombe Tem bicho que não sobe Por aí vai Bater o H no EK São muitos detalhezinhos Que tipo São difíceis Pra quem tá começando Pegar o jeito logo de cara Tá É E é isso É basicamente isso Eu vou mostrar agora Como é que funciona A rotação pra vocês Tá Tamo indo pra última box E vou explicar certinho Como é que é E quais são as possibilidades Conforme vocês forem pegar mais level Pra vocês juntarem box Lembrando Dependendo do servidor Vocês juntarem box Vai aumentar a XP Só que a próxima volta Vai estar com a XP quebrada Então as vezes Não é interessante Vocês fazerem isso Porque Vocês vão fazer um pico Depois na XP ruim Um pico Depois na XP ruim Por conta da quebra De respawn Tá É E vamos lá Terminando aqui A última box Vou explicar pra vocês certinho Vocês deram salve Gurizada Deram né Fechando Duro que aí Não tem hotkey Pra SD ainda Eu acho Não tem Vai faltar dedo É Falta dedo Ah Ok Então a primeira box Aqui Você vai lurando Você vem lurando Os bichos Cuidado pra não dar loss Senão vai virar Os mages Que tão vindo logo atrás Eu vou parar mais aqui Tá Aqui ó Você vai fechar Aqui a primeira bomb Basicamente Primeira box Os mages Estacam as bombes ali Isso dá um diggin Que todos os bichos Dessa box Eles não sobem Bomb Estavam na distância certa Hoje eu acho Ou não Aí Enquanto eu paro Aqui na primeira box O RP vai e lura Um pouco mais bichos Cerca de oito bichos A mais ali Na esquerda Tá Na esquerda Esse aqui é pra PT Level mais baixo Começando Level 280 Se não fazer essa Que é a volta Mais segura Tá Mais safe Caso vocês estejam Levem um pouquinho mais alto Vocês podem Você pode levar Essa box Mais pra esquerda Mais pra esquerda Tá Você leva ela Mais ou menos Até aqui Onde eu vou parar E aí O RP vai buscar Até o rio Na verdade Ele até buscou Até o rio Quase aqui Tá vendo que sobrou Uns quatro bichos Geralmente era pra ter Ficado uns cinco aqui A segunda Você vai pegar Aqui de baixo E os do rio Vai andar pra direita Muito cuidado Pro mage Pro paladino Não ir na frente Aqui Porque Aqui nessa box É onde começam As primeiras Friar o Sphinx E mantícora E ela sobe Nas bombes Então se por exemplo O paladino é tranquilo Que ele fica rodando A bomba ali Ele ganha umas vezes Às vezes ele ganha uma UH Tá ligado Então tipo É um pouco mais tranquilo Mas por um mage Mesmo ficar com uma mantícora Ou com uma friar o Sphinx Na cola Vai assar muito Vai drenar toda a mana dele O que é complicado Essa box aqui Caso você seja PT level mais alto Vocês já vão levar ela Direto pra trap Que é a próxima box Então você junta ela Com a trap Como a gente level baixo Tá prendendo A gente não faz isso Depois vocês vão descer Tem a trapzinha ali Que vocês tem que cortar O mato Pra poder entrar Tá Vocês tem que cortar o mato Pra poder entrar Os mages entram ali Sempre que eles passam Eles tacam uma M.O.A.W. Ali onde eu joguei agora Tá E aí eles ficam revezando magias Pode ver O Flanhur do MS Ele bate lá de trás O druida da 2 Terahur Entra o MS Bate o Visur Sai E fica revezando Tranquilamente Bem de boa Tá Enquanto a gente vai matando Essa box O RP busca Outra box embaixo Lembrando que ele não vai muito longe Ele vai até onde tem bastante Goana mesmo Tá Pegou bastante Goana Trouxe Matou a box A gente começa a descer E fazer o lure Do barquinho O lure do barquinho É um lure Que tem um safe spot Pro druida Tem um safe spot Ali pro druida Porque na verdade O druida tem que ficar Um pouco mais safe Nessa hunt mesmo Porque ele Se ele perder Muita mana E tudo mais Ele não consegue Dar seal Aquele barquinho Ele é PZ Então o druida Ele consegue Ele entra da seal Sai da Terahur Entra da seal Sai da Terahur Você pode ver que o MS Tá ali em cima Com as mantículas É sempre interessante O MS parar ali em cima Porque você pode ver Que as mantículas Elas estão targetadas em mim Tá vendo Então elas estão do lado dele Mas elas estão batendo em mim Porque elas são range E geralmente a gente Traz mantícula lá de cima Então é bem tranquilo Ele fica de boa Ah Assou O que ele faz Ele vai fazer igual O tal RP Que é o Suter Tóxico Andando pra um lado E dando volta na box E dando cabeçada Nos bichos Pros bichos virarem em mim E eu conseguir dar Exeter a res Tá A próxima box O EK vai descer Um pouquinho aqui pra baixo Vai pegar Esses bichos que estão aqui Na beirada do rio Tá E subir O paladino Ele vai dar uma Cabeçadinha pra cima Pegar as mantículas E alguma Acho que é o Doce Ferial Que fica ali em cima Ah Não É só a goana A goana Ele ia buscar as goanas Então é só ele bater uma bomba Provavelmente na hora Que ele tinha voltando Que todas as goanas viram Tá É Tranquilo Fechamos essa box Ah Essa teia Ela cancela o Tanihur Tá Essa teia Ela cancela Caso você esteja com speed Não pode parar muito perto Você vai ver que na hora Que eu passar nela Ih Não tirou Aí bugou Tem hora que ela tira Tem hora que eu não tiro Acho que tem que ter um item na bag Que some Sei lá Alguma coisa assim Ah é cold down Ah entendi Aí valeu Fafá Fafá chegou aí Pra participar do vídeo Caso você seja mais alto Vocês podem Juntar Aquela box Que eu fiz embaixo Com essa box De cima aqui Porque são duas boxes Que ficam meio Mé Não sei como vocês podem ver Não fecha nem as boxes Perfeita Ah Aí vocês podem Juntar as duas Tá É Caso você esteja level baixo É bom fazer as duas mesmo Pra não Ah Acabar não sendo Não morrendo Fazendo overloat Porque são Ambos são boxes De feral e finks E de mantícora Que não sobe bomba Então é muito perigoso A próxima box É aqui em cima do Lulu Essa daqui Mano É impressionante Mano É essencial Que ninguém Venha na frente do DK Porque só tem Mantícora e feral finks E como eu falei Ah Todas elas sobem na bomba Se todas elas sobem na bomba Não tem safe spot Pros mages Tá vendo É só feral e finks E mantícora Não tem safe spot Pros mages Ah Então se eles derem Cabeçada antes Eles vão ter ficado Dando volta Se for level baixo Pode drenar toda a mana Então é bom que o EK Sempre corra na frente Tá É E aqui é a penúltima box Você vai subir reto ali no Você vai subir reto no Na No Lulu Você vai dar uma cabeçadinha Pra cima pra pegar Os bichos que estavam ali em cima Lourado pela galera Né E vai voltar Pra sua posição Tá Ah Level baixo Como eu falei Mano Full tamo tempo Full tamo tempo Tá Você pode ver que tipo É muito difícil Do druida Conseguir Tancar minha vida Aqui Muitas vezes eu tenho Que bater pote de vida Alguns momentos Tem que subir SSA Interessante aqui Usar sacred tree Não SSA não Mighty ring Mas é interessante usar Sacred tree No lugar do SSA Tá Porque protege mais dano Contra a terra E aí E aí a gente Vem pra última box Aqui na direitinha Vai andar Bem rente ao rio Pra pegar Essas mantículas Que tem aqui Cuidado Pra não Lostar os bichos Que eu quase fiz E aí Os mages Podem tacar Bombe Que fica Num safe spot Tem duas Final Sphinx Pra direita Ali Que geralmente O RP Pode dar uma Cabeçada E puxar Mas também Não tem tanta Necessidade De exercer Matar ela Boxing Não Porque se você For perder tempo Buscando ela Pode acontecer Que você Morra Que você morra Não Você vai atrasar A XP Buguamente Fazia tempo Que eu não gravava Vídeo ao vivo Então as vezes Não é interessante Buscar ela Porque pode acontecer De atrasar A hunt E tudo mais E perder XP Então é isso Essa é a volta Recomeçamos Bom que aqui Dá pra matar Uns flamingos Para fazer um bestiário Umas cobras Para fazer bestiário E você pode ver Que é bem tranquilo Bem de boa Fazendo essas box Pequenininha Não tem dor de cabeça Não tem perigo nenhum Ó Você viu que o mage Entrou na bomba Os bichos viram direto em mim Entrou o bicho na bomba Ali Dá o digginho Pra cá e pra lá Ele volta Vai vir pra mim Bem safe Bem tranquilo Sem dor de cabeça Tá XP aqui PTs level baixo Consegue bater Até 4kk na hall 4.1 Conforme vocês vão Progredindo Conforme vocês vão Progredindo Pegando mais level Pegando mais confiança Dá pra bater Até 4.7 4.8 E aí o respawn Começa a quebrar Dependendo do servidor Se for um fast rest Tiver Boostado O respawn Algo do tipo Dá pra bater Até 5.2kk Foi o máximo Que a gente bateu Na minha PT anterior Mas assim Não é muito Simples Não é muito fácil E precisa ter um Resp muito bom No servidor Bastante jogador online Essa daqui Todo mundo fala Guana dá prejuízo Geralmente Guana dá prejuízo Ou o profit É baixo Sim Mas não essa hunt Porque essa hunt A gente acaba matando Box a box É mais tranquilo Então costuma Dar um profit De até 400k a hora Fica de 200k a 400k a hora Então assim Dá pra bater Um profitzinho Legal Bacana Aqui nessa hunt Caso vocês tem alguma dúvida Não se esquece De deixar nos comentários Se quiser também Perguntar alguma coisa Olha o GG Errando ali Vamos começar a lurar A juntar as duas box Aqui embaixo Bombe Bombe Nossa quase Bem que eu tava No cold out Caso você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Também pode acompanhar a gente Nas transmissões ao vivo Que a gente sempre Tá tirando as dúvidas lá E é isso pessoal Um forte abraço a todos Não esquece de se inscrever Deixar aqui no comentário Valeu Falou Alguém quer deixar um comentário No vídeo Nenhum É isso Valeu pessoal Fui User no seu